Você sabe qual é a riqueza mais valiosa que temos? Você já pensou em valores daquilo que a gente tem realmente que possa ser considerado rico? Sejam bem-vindos a mais um dia na nossa Maratona dos Mestres. O nosso mestre desse mês é Napoleão Rio, que nos inspirou a autoajuda ao desenvolvimento pessoal. E se você não me conhece, eu sou Karina de Oliveira, terapeuta holística e estamos aqui todos os dias com algumas citações dos nossos mestres, alguns mestres que fizeram sentido na minha jornada de autoconhecimento. Vamos à citação de hoje? A riqueza mais valiosa de todas as coisas é a liberdade. Olha que maravilha, minha gente. Quando nós somos livres para sentir, livres para nos emocionar, isso é rico. Não só os nossos bens materiais, as nossas posses significam a riqueza. A prosperidade, ela liberta a gente. Então vamos usar de uma maneira sábia essa liberdade. Quando nós temos a liberdade de nos expressar e de uma maneira amorosa, é tão rico isso, porque quando você passa uma mensagem, quando você mostra quem você realmente é, as pessoas que recebem toda essa energia, toda essa mensagem, ela também vai se sentir livre, ela também vai se sentir próspera e ela pode sim se inspirar nas suas emoções, nos seus exemplos. Lógico, a gente não vai abusar de uma liberdade sem regras, né? Nós colocamos a regra na nossa jornada, no nosso caminho. E que regras são essas? Uma delas é sermos autênticos, sem inventar historinha. A outra é a gente ter coragem de seguir o nosso caminho, de seguir a nossa missão. Porque quando nós temos essa liberdade, essa riqueza de expressão e de viver e de querer evoluir, querer um desenvolvimento mental, um desenvolvimento pessoal, então a gente consegue sim colocar ali na frente o foco no que realmente queremos, nos nossos desejos. E quando nós somos autênticos mesmo, conosco, sem mentiras, sem historinhas, a gente consegue emanar toda essa energia para o universo e a gente vai atrair mais disso. Nós vamos atrair mais riqueza e prosperidade na maneira de viver, em como a gente vai usar toda essa energia que está aí nesse mundão ao nosso redor. E com certeza, inspirar as pessoas, as pessoas que a gente ama, que estão dentro da nossa casa. Quando a gente muda o nosso comportamento, quando a gente decide agir de uma maneira diferente para que as coisas ao nosso redor se mudem para melhor, sempre para melhor, com felicidade, com leveza, com bastante diversão e muito amor. Então, esse início dessa riqueza que a gente tem dentro de nós, a gente consegue sim espalhar, ser exemplo e mudar o nosso ambiente. Então, vamos usar de maneira sábia a nossa liberdade, pois essa liberdade é a riqueza mais valiosa que a gente tem. Sermos sinceros e honestos conosco, super autênticos e ter a coragem de agir dessa maneira. Tá bem? Nos vemos amanhã, então, com mais uma citação desse querido. Até lá!